Se vocês procurarem no canal, eu acho que tem, sei lá, mais de 10 vídeos depois de uma atuação um pouco melhor do Canobio. A gente vem aqui e fala, pô, se o Canobio fizer isso, se o Canobio fizer aquilo, a gente vai ver um Canobio diferente. Então, assim, o Canobio é um cara que eu acho que ele mexe em algo muito importante do torcedor, que é a questão de expectativa e realidade, sabe? E eu acho que até pelo fato do Canobio ser um cara carismático, a questão da expectativa, ela passa sempre a ser um pouco maior em relação ali ao Canobio, sabe? Que é um jogador que, pô, desde que chegou, essa expectativa de ver o Canobio rendendo, ela sempre é muito alta, né? Até pelo que a gente viu no Perol, até por ser um jogador de Copa do Mundo, de seleção uruguaia. Então, assim, é um cenário que a gente fica, pô, velho, em algum momento esse cara vai deslanchar, não é possível. Em algum momento esse cara vai deslanchar, não é possível, sabe? E o sentimento que se tem em relação a isso é que, caralho, nunca acontece. E a gente vê atuações muito ruins do Canobio, mano. Eu acho que a gente precisa deixar isso muito claro. A gente vê atuações péssimas do Canobio. Tem jogo que o Canobio não consegue dominar uma bola. Então, quando acontece um jogo melhor, como foi contra o Internacional, parece que o Canobio, ele é outro jogador, né? E, assim, se tu para pra pensar, não é uma atuação, caralho, alto nível. Foi uma atuação realmente muito boa. Ele entra, muda o ritmo do jogo, faz o Atlético ser mais agressivo, conserta uma questão de marcação ali. Mas o sentimento que se tem é que o Canobio precisa muito pouco pra gerar esse sentimento na torcida. E analisando especificamente o jogo contra o Internacional, cara, foi um jogo onde a gente viu um Atlético com muito espaço, né, gente? Um Atlético, assim, dentro do Internacional, marcar muito mal. Desde o primeiro tempo, o Inter não pressionava, o Inter não diminuía espaço, o Inter não criava situações ali pra gente se incomodar em momento nenhum, sabe? Era um Inter muito frágil nesse sentido. E eu não quero desvalorizar a atuação do Canobio. Eu repito, foi uma belíssima atuação. Só que eu quero trazer alguns pontos aqui. Por exemplo, muita gente vem me perguntar será que o Canobio atuou melhor porque ele atuou pelo lado esquerdo? Acho que sim. Eu acho que você simplifica movimentos quando você bota o jogador pra jogar com a perna boa dele, a perna de dentro. Porque você aproxima a perna de dentro dele aos companheiros. Então fica mais fácil pro Canobio acertar passe. Fica mais fácil pro Canobio, por exemplo, da assistência que ele deu pro Christian. Se ele tá no lado direito, como ele ia achar esse passe na entrelinha? Ele no lado direito é muito mais um ponto de alcançar o fundo, e olha que ele fez isso pelo lado esquerdo, do que propriamente dito de poder de associação. E acho que é o que mais me incomoda em relação ao Canobio. De ser um jogador que tem um poder de associação muito abaixo da média. O Canobio tem jogo, cara, que ele tem aproveitamento de 40% de passe. ontem ele teve aproveitamento de 86%. E foi bem. Eu acho que ele não precisa ser o cara dos gols. O Canobio não precisa ser o cara das assistências. O Canobio precisa ser um cara que dá sequência às jogadas. Ele não precisa ser uma sequência, assim, fenomenal. A gente não espera que o Canobio seja o Dudu. Eu, pelo menos, não espero. Mas eu espero que o Canobio também não mate todas as jogadas. E, óbvio, em algum momento fazer algo diferente. Como ele levou algumas bolas para o fundo, como ele criou algumas jogadas, como ele criou algumas alternativas, tentando explorar profundidade. Chutou uma bola ali que poderia ter sido um pouco mais perigosa, criou uma jogada tocando para trás. Então, assim, o sentimento em relação ao Canobio é... Cara, ele não precisa de muito para passar ser útil. Porque o jogo sem bola dele, ele é bom. Porque o jogo sem bola dele já engrandece ele ali em relação aos concorrentes. Por exemplo, a gente viu ontem o Thiago Andrade contra o Internacional, mas já viu em outros momentos um Thiago Andrade sem bola, cara, num comportamento bizarro, velho. Num comportamento bizarro. Inclusive, o senhor Thiago Andrade, ele tem que começar a repensar como ele se comporta no jogo sem bola. Porque é muito fraco, assim. É muito pouco competitivo. Então, o Canobio já está na frente nesse sentido. E se o Canobio começar a ser útil com bola, eu acho que a gente cresce. Porque a estrutura tática do Atlético, ela consiste, pelo menos a estrutura tática ideal ofensiva. Dois volantes, dois meias, um ponta e um centroavante. Esses dois volantes, Eric e Fernandinho, não tem muita dúvida. O centroavante, Vitor Roque, não tem muita dúvida. Um dos meias, Terange, não tem muita dúvida. E eu espero que o Christian tenha assumido a vaga do outro meia. Meia. Escreve o que eu estou falando para vocês. Meia. Então, basicamente, hoje no sistema ofensivo do Atlético, tem uma vaga aberta. Que é essa vaga de ponta. Aí se tu bota todas as qualidades e defeitos na balança. Jogo sem bola. Coelho e o Canobio são melhores que o Thiago Andrade. Transição. O Canobio e o Thiago Andrade são melhores que o Coelho. Jogo no campo ofensivo. O Thiago Andrade e o Coelho são melhores que o Canobio. Então, assim, não tem ninguém absoluto. Se o Canobio conseguir ser mais constante no que ele faz de pior, ele naturalmente vai ser titular. Aí não vai ter esse papo de ah, quero sair, quero ir para o México, quero ir para a Itália, não sei para onde ele quer ir. Mas não vai ter esse papo porque não vai precisar. Sabe? E a partir do momento que não precisa e que ele é uma peça titular importante no Atlético, que ele é uma peça que ajuda o Atlético a pressionar, provocar o adversário ao erro, mas também ajuda o Atlético a propor jogo, ocupar o campo do adversário, eu acho que a gente tem tudo para ter uma peça muito útil. Mas depende dele. Não dá para ter uma atuação boa em maio e outra em julho. Tem que ter uma sequência. E eu acho que existe um contexto muito claro que é o Canobio que precisa de espaço para correr. É um Canobio que, correndo, ele vai melhor do que pensando, apesar da assistência dele ontem ter sido muito boa. Se ele tiver espaço para correr, se ele tiver espaço para se movimentar, para estar em várias zonas do campo, gerando vantagem, gerando superioridade numérica, eu acho que é um Canobio que nos ajuda muito mais. Mas, assim, eu, Thiago, eu acho que a expectativa com o Canobio precisa continuar sendo baixa. Por exemplo, quando o Canobio entrou ontem, eu não esperava absolutamente nada. Esperava que ele consertasse ali o problema que a gente vinha tendo do Pedro Henrique vir para o meio e confundir o Fernando, que ele pegaria ali o Bustos, e seria mais ou menos isso. Mas não, ele entrou, foi muito bem, deu assistência, participou. E, cara, assim, a gente está numa situação meio merda, porque todo ponta que entra e faz alguma coisa, a gente cria uma esperança. E no final nenhum é constante, né? Porque, por exemplo, o Thiago Andrade, ele entrou no último jogo. Ele foi mais ou menos contra o Flamengo ali e a gente criou uma esperança de caralho. Será que agora vai do Thiago Andrade? E o Thiago Andrade contra o Inter foi mal. Aí agora é o Canobio. Será que o Canobio vai fazer um bom jogo contra o Curitiba? Será que o Canobio vai ser titular contra o Curitiba? Enfim, a nossa situação do lado de campo, ela é muito estável e acho que isso, de alguma forma, atrapalha muito o Atlético, sabe? Alguém precisa ter sequência, alguém precisa ter regularidade. Não dá para o Atlético ficar nessa indefinição de quem vai ser essa peça titular. Repito, para mim, é a peça que falta para preencher o sistema ofensivo do Atlético. Mas, parabéns ao Canobio, realmente fez um grande jogo. Foi competitivo, foi bem tecnicamente, ajudou na construção do resultado. E eu espero que siga. Do fundo do coração, torço muito para que o Canobio siga sendo esse jogador. Só que eu não boto a mão no fogo, não. Vou ser bem sincero com vocês.